Ai Yuri, tô pedrada, passa nada nem fomiga camuflada Toca maconha no pote, cadu traz o malote Se é baile de favela vai pro capo Que as piranha doi bota e o recalque se morde Baile da 17 até o sol raio Eu vou gravar um vídeo teu pra tu postar no Tic-Tac Descendo o carraba, balançando, caça a Ana Glock Mas não fica em choque, cê tá com os caras sempre Vai te deixar fuder Eu vou gravar um vídeo teu pra tu postar no Tic-Tac Descendo o carraba, balançando, caça a Ana Glock Mas não fica em choque, cê tá com os caras sempre Vai te deixar fuder É cavidade maluqueiro, faz o que? Se elas gostar é do dinheiro, vai me ver Tacando fogo no coteiro, grava aí Depois é marcha no salseiro Eu vou gravar um vídeo seu pra tu postar no Tic-Tac Senta, anima, mano, se for gravar Cuidado aí pra não deixar mostrar minha Glock É muita adrenalina, ela passa, ela filma OnlyFan famosinha do Insta Querendo tomar pica, te conheço de um dia Amigada me junta, transa dela vicia Tipo droga, tipo cocaína Tipo de menina, que não se vê todo dia Eu vou gravar um vídeo seu e vou postar no Tic-Tac O meu cordão e segurando o meu maluco Eu vou gravar um vídeo seu e vou postar no Tic-Tac Vai viralizar, tô sentando forte Vai viralizar, tô sentando forte Vai viralizar E quando ela quer postar, ela quer mostrar Que ela tá com nós, se me arrastar Vai dar mal pro carro, o bagulho é ruim Ah, eu tô de Glockada, de Lala Só fala o peão que eu vou encostar Ah, não mostra eu, deixa que eu grave Tu posta no Tic-Tac Sou casado e minha mulher tem uma Não mostra eu, deixa que eu grave Tu posta no Tic-Tac Sou casado e minha mulher tem uma Glock Sou casado e minha mulher tem uma Glock Sou casado e minha mulher tem uma Glock Tem uma Glock E o de Martins, mais uma